Seu Marvelino, vamos nos sentar aqui pra conversar, um assunto aqui? Não. Tudo bem? Eita, que eu tô todo breado já aqui. Seu Marvelino, o senhor não é de sorrir, né? Sorriso não é muito o seu forte. Eu tava querendo conversar com o senhor, a gente entrou num consenso aqui, meio que a gente vai acabar com a festa. Vamos desfazer o acordo, sabe? Chegamos a essa conclusão. Não são pouco os que querem mudar o acordo. Que bom que o senhor topou. Então vamos acertar as contas, né? Mas eu vim justamente pra isso, pra acertar as contas. Ah, mas então nós vamos acertar as contas, não tem problema nenhum não. A gente devolve o dinheiro, fica tudo como tá mesmo e acordo acabado aqui. Eu acho que já chegou a sua hora, já deu seu tempo, né? Mete o pé. A minha hora não seria a sua? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô meio, tô meio, tô meio... O negócio aqui tá dando uma escorregada aqui. O senhor não tá entendendo a condição aqui. Eu quero que acabe o negócio aqui e pronto. O senhor não entendeu bem? Acabou o papo aqui, acabou. Dinheiro de volta, acabou o negócio. Não, não, não. Não tem como desfazer o acordo porque não há como fugir. Olha aqui, seu urubulino. Eu tô dizendo pro senhor que o negócio acabou e pronto. E o que que vai acontecer? Ai, graças a Deus. O que tá acontecendo? O que que aconteceu com a luz? Deve ter caído uma fase. Enquanto a companhia de energia não consertar, vai ficar assim, não tem jeito. Ai, tudo é muito assustador. Calma, dona Rosinha, deve ter sido a chuva. Isso aí não é por causa da chuva, não. Isso é o Leleco que não pagou a conta. E falar nisso, cadê ele? Leleco, onde é que você estava? Eu fui trocar a minha cueca. Eu tive um problema que pingou... Enfim, não foi o caso. Gente! Meu Deus do céu! Cadê as facas dessa casa? Que eu tô querendo cortar o rocambole do senhor Marvelino e não encontro nenhuma. Calma, Sr. Raulzito, a faca fica na cozinha. Eu vou ajudar o senhor a procurar. Leleco... Ai, porra! Aiê! Que susto! Leleco, você viu o que que aconteceu? O que que aconteceu? As facas sumiram. Logo elas serão usadas. Para de falar um negócio desse. A senhora tá me deixando com medo, sinceramente. Mas o que que fala isso? É, mas logo, logo... Alguém, ó... Pá! O que é isso? Pá! Ô, meu Deus! Eu estou usando a minha última cueca limpa. Dona Perpétua, peido, pesa. Machadinho, como é que é, Machadinho? A gente vai ou não vai pra essa festa? Ai, amor, a festa... Não vai dar pra ir, né? Acabou a luz, como é que a gente vai? Acabou a luz aqui, Machadinho, mas lá tem. Mas como é que eu vou pegar o carro? O portão é elétrico. Não dá pra sair com o carro. Que? Meu Deus! Sim. Quem acabou de chegar na festa? Eu acabou de postar a Anitta. Ai, eu adoro a Anitta. Eu sou louca pela Anitta. Vamos, vamos embora, logo. Eu preciso conhecer a Anitta. Amor, não dá pra ir agora. Tem que ter paciência e esperar a luz voltar. Não, eu vou chamar o carro aqui no aplicativo agora. Não, mas ele não vai chegar aqui. Aqui é muito perigoso. Quando acaba a luz, fica no aplicativo assim. Área de segurança, cuidado, perigo. Não, Machadinho, eu preciso ir pra essa festa. Eu não acredito que eu vou perder essa festa. Ai, também não acredito que a gente vai perder essa festa. Que pena, meu amor. Não vai dar pra ir hoje. Machadinho, quer saber? Fica você aí com o fantasma da tua mãe e me deixa em paz. Mamãe, a senhora quer conversar comigo? Eu vou lá, hein? Eu vou lá falar com ele, tá? Pra tomar coragem. Dorothy, eu sou o leão. Quer me dar um coração? Vai, vai, vai. Tô torcendo aqui. Eu vou lá, eu vou lá. Seu Marbelino, eu gostaria de falar com ele. O que é? O que é? O amor cego. Descobrimos tudo. Ele é um cereal killer. Que cereal killer? É. O que que ele é? Trigo, arroz, soja? Que piada péssima que te deram. Cereal killer? Só achei a faca que ele tava procurando? Ah, muito obrigada. Pronto. Tá vendo aí, Leleco? Ele só achou a faca. Obrigado, seu Marbelino. Agora a gente pode cortar o rocambole. Deixa de conversa. Shirley. Oi, Dona. Deixa eu te falar uma coisa. O Leleco só não morreu por causa da Dorothy. Dona Perpétua, não tem Dorothy, não tem bruxa, não tem nada. É só uma festa. Ninguém vai fazer mal pra ninguém aqui hoje. Calma. Não, não, é isso que a gente acha. Porque a noite não acabou ainda. Eu acho que eu ainda tenho uma sunga sobrando.